Ah, houve uma época de ouro, a época do lançamento desse produto que todo mundo achava que só ia viver dele, que só ia usar ele pro resto da vida e depois de anos a gente percebeu que a gente estava enganado. Mas e aí? Será que hoje, 6, 7 anos depois, esse produto ainda vale a pena? Ele ainda é babadeiro? Então assiste esse vídeo aí que eu vou contar tudo sobre. Se você é uma das pessoas que leu o título de vídeo e chutou porque foi obrigada a chutar esse nome, você acertou. É o Moroccanoi. Moroccanoi, Moroccanoi. Na época a galera nem sabia falar muito bem o nome desse produto Moroccanoi, mas se surgiu aí, meu Deus, o milagre da vida cabelística. Todos os cabeleireiros usavam, todo mundo, todas as pessoas famosas indicavam o óleo de argã, traído diretamente da fonte de Israel. Meu Deus, era milagroso, mas hoje ele ainda é milagroso. O óleo de argã ainda é muito famoso. O que podemos considerar sobre esse produto? Tem algum produto que seja compatível com ele, que seja equivalente ao efeito que ele dá no cabelo? Então bora lá assistir esse vídeo. Se você gosta de resenha de produtos, se importar se você está gostando dessa playlist que está vindo ao ar aos domingos. Deixa aqui embaixo no seu comentário se você quer sugerir algum produto. Deixa aqui embaixo nos comentários também se você teve alguma felicidade ou alguma infelicidade com esse produto Moroccanoi. Até difícil de gente pronunciar. Deixa aqui embaixo nos comentários. Já curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Na época do boom do lançamento do Moroccanoi, todo mundo só falava nisso. Todo mundo só queria nutrir o cabelo, todos os salões só usavam isso. E aí a gente ficou naquela querência de poder usar, mas a gente não tinha dinheiro pra comprar, obviamente, porque sempre foi um produto caro. Até hoje ele ainda é um produto caro. E eu, na época, tinha testado, se não me engano, a amostrinha. Eu tinha uma versão pequenininha do óleo, que era a minha paixão. Depois do Simba Bebele, óbvio, né? Era a minha paixão e, depois de algum tempo, eu resolvi esse ano, ano passado, né? Que ele tá aqui desde o ano passado, comprar uma versão pra ver o que é que mudou e o que é que não mudou. Então eu comprei essa versão aqui de 300 gramas, porque eu sou a Zóiuda, né? Ela veio diretamente da fonte extraída de Israel. Ela veio até com as palavras aqui, veio um selo de Israel, né? Foi até difícil. Mas foi uma das versões mais baratas que eu encontrei na internet, porque no Brasil, um produto importado é uma facada, é uns rims que você tira pra você comprar, né? Quando você vai lá nessas lojas que tem produtos importados, já vem assim, crédito, débito, boleto, rim. E eu fui lá no Ebay e consegui essa versão, ela chegou até bem rápido. Eu comprei também o óleo, mas o óleo foi de outro vendedor. Ela tá vindo aí, não sei, ela tá vindo a camelo pro Brasil, porque não chegou até hoje. Essa minha versão aqui, ela é da tampa marrom. E aqui, na embalagem, ele fala o quê, né? Ele não fala nada, porque tá escrito nesse idioma aqui, que deve ser hebraico. Né? Pra trazer textura, shine, um cabelo brilhoso, um cabelo maleável. Desde quando chegou o ano passado, muitas pessoas falaram pra mim que ainda é um produto que vale muito a pena, que as pessoas curtem muito e que não trocam ele por nada. Então meu cabelo é um cabelo que ama muito nutrição naquela época, que eu testei uma amostrinha do Moroccan Isles, que o meu cabelo simplesmente amou e ficou maravilhoso. E dessa vez, vou falar pra vocês que eu tive resultados diferentes com esse produto, né? Ele vem aqui uma tampinha, vocês só podem perceber aí que eu usei um card skin bastante aí dela. Ela é uma máscara e, na nossa felicidade, ela tem bastante do óleo de argã na fórmula. Aqui no Brasil, não é obrigatório que os ingredientes, eles venham na ordem que tem maior quantidade na fórmula, tá? Mas no exterior, sim. Então olha só que legal, o primeiro ingrediente é a água. O segundo é o Cetear e o Alcorhol. E o terceiro é o óleo de argã. Então ele tem bastante óleo de argã na fórmula Silicones. É uma máscara liberada para as técnicas low pull. E aqui no final da fórmula dele, ele contém um extrato de linhaça. O extrato de linhaça, ele é altamente... Algumas pessoas falam que ele é altamente nutritivo, outras pessoas falam que ele é altamente reconstrutor. Existem várias receitas com linhaça na internet. E elas trazem, assim, geralmente um cabelo mais brilhoso. Elas são indicadas pra cabelos cacheados, pra trazer mais um brilho, pra trazer um cabelo mais encorpado. E eu creio que nessa questão aqui do moroconói juntando o argã com a linhaça, ele me promoveu um efeito um cadinho, um cadiquinho reconstrutor. Então o primeiro efeito que eu tive com o teste, quando chegou, foi esse efeito de um cabelo um pouco mais pesado. Um cabelo até na hora que você aplica, você sente que o produto, ele tem bastante óleos na fórmula. É uma máscara totalmente nutritiva. Ela traz uma redução de volume muito legal. Mas quando eu estava secando o cabelo, eu senti o cabelo bem pesado e encorpado. Da primeira vez o cabelo não ficou tão brilhoso. E das vezes que eu usei, depois o cabelo já foi ficando mais brilhoso. Então vai depender aí do moroconói do que o seu cabelo está necessitando. Então já teve dias, por exemplo, agora, que o meu cabelo teve um efeito de nutrição simples e pura nutrição. Outras vezes o cabelo já ficou mais macio, mais esvoaçante, como se fosse uma hidratação. E outras vezes também o cabelo ficou mais pesado a primeira vez, como se eu tivesse feito uma reconstrução. Mas o efeito que eu sinto mais dessa máscara mesmo é um efeito puro de nutrição e tem, assim, um leve peso e traz um brilho muito legal. A minha versão aqui, ela é bem amarelada. Ela é uma versão até bem amarela. O cheiro dela é um cheiro muito gostoso. É um cheiro clássico que eu já conhecia do óleo. É um cheiro muito gostoso desse cheiro que eu não sei como que é o Argan. Deve ser essa fragrância aqui, o Argan. E ele tem muito o cheiro da versão que eu sou apaixonada até hoje, que é o OM da Ienza. Porém, o OM da Ienza, ele tem um quesinho mais doce. Ele é um pouco mais doce. E o moroconói, eu me lembro que quando eu usava o óleo, eu achava a mesma coisa que eu acho hoje. Ele é um cheiro gostoso. Ele é um cheiro doce, né? Sei lá como é que é o cheiro de Argan. Deve ser isso aqui ou se é a fragrância que botaram nele. Mas no finzinho dele, assim, nas notas finais dele, assim, tem um quesinho de sovaco. É, tem um quesinho... Sabe quando você tá na sovaqueira, assim, do ônibus, quer ter um cheirinho de sovaco? Eu sinto esse cheirinho de sovaco no fundo do moroconói. Eu não sei por quê. No OM da Ienza, eu sinto um cheiro muito mais doce. Então, o cheiro do OM da Ienza, ele é muito mais gostoso. Ele fixa muito tempo no meu cabelo. Mas o da moroconói, obviamente, fixa muito mais. Produto que eu acho que vale muito a pena. No Brasil, as versões que eu achei estavam muito caras. Estavam aí 400, 500 reais, muito caras mesmo. Então, o ideal seria ou você comprar fracionado, ou você tentar comprar fora, no exterior. Eu não fui taxada nesse produto aqui, mas eu poderia ter sido taxada. Se não me engano, no eBay, eu paguei 140 ou 130 reais numa versão grande. Eu, com certeza, compraria outra. E o efeito que ele faz no meu cabelo é um efeito de cabelo muito brilhoso. Às vezes nutrido, às vezes mais reconstruído, às vezes mais hidratante. Mas é um efeito de um cabelo que fica muito cheiroso por muito tempo. E fica um cabelo altamente desmaiado. A versão brasileira que eu acho muito aproximada é a versão mesmo que foi lançada naquela época, que é o OM de Argan. Por incrível que pareça, o OM de Argan, ele, da Ienza, ele é uma máscara que ele promete ser hidratante e nutritivo ao mesmo tempo. Mas pro meu cabelo, ele me dá um efeito, assim, até mais pra hidratação. O cabelo fica mais esvoaçante. E eu curto muito mais o cheiro do OM. O cheiro do OM é um cheiro bem mais doce. A fórmula do OM agora, ela é liberada para as técnicas low pool. É uma máscara aí que ela tem uma corzinha mais alaranjada, mais rosada, assim, depende da luz. E seria, sim, um produto com um efeito aproximado. Eu diria que o moroconói original, ele traz mais esse peso pro cabelo de produto importado. O cheiro fica mais tempo no cabelo. Mas o OM, óleo de Argan, da Ienza, eu acho que ele não perde, não. É um produto que, se eu não tivesse... Olha só como eu sou rica! Eu sou rica! Se eu não tivesse dinheiro pra bancar o moroconói caro, com certeza não, gente, brincadeira. O OM, vocês sabem que eu tenho pelo menos umas três embalagens aqui em casa, que é um produto que eu não fico sem. Então, pra mim, ele substitui muito bem o moroconói. Mas tem gente que ama o moroconói e não troca. Agora, se você quer uma versão brasileira, pra mim, ele é uma das mais parecidas. O brilho dos dois, pra mim, é sensacional. São produtos que eu amo. Então, sim, eu acho que o moroconói ainda vale a pena. Ainda é um produto excepcional. Ainda puro, da pura fonte de Israel. Extraído, óleo de moroconói é uma coisa que eu gosto bastante. Então, se você deu certo com óleo de moroconói, óleo de moroconói, óleo de Argan, provavelmente você vai dar certo com qualquer um desses dois aqui. Gostou desse vídeo? Tá gostando das nossas comparações de domingo? Todo domingo eu tô tentando trazer pra vocês um produto importado na nossa listinha de gringos e um produto equivalente nacional pra gente fazer aí uma comparação. e ver o que que realmente vale, o que que realmente não vale. Porque os produtos gringos, eles têm a sua qualidade. Mas os brasileiros também, gente. Show de bola pra eles. É bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de domingo. Deixe sua sugestão aqui para o próximo domingo. Fique com Deus. Beijo. Celular tocando, ó. Fique com Deus. Beijo. Eu tenho que ir embora. Gente, tchau. 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 Tchau.